Olá, bom dia, seja bem-vindo à teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje nós vamos falar sobre os compromissos que devem ser cumpridos pela família na área de educação e saúde para que possa continuar recebendo o benefício do programa Bolsa Família. O objetivo é dialogar com os estados e os municípios sobre a importância do acompanhamento da condicionalidade da educação e da política pública de assistência social, integrando os serviços, benefício e renda dentro do sistema de assistência social. E também vamos falar sobre a nova tabela de motivos da baixa de frequência escolar que identifica no campo da escola possíveis situações que interferem no acesso à educação de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. E a importância do acompanhamento pela área de assistência social dessas famílias, especialmente aquelas em fase de suspensão. São nossos convidados, Daniel de Aquino Ximenez, diretor do Departamento de Condicionalidades do MDS. E também, Léa Lúcia Cecílio Braga, diretora do Departamento de Proteção Social Básica do MDS. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-los. Daniel, mais uma vez aqui conosco, nessa constante troca de informações. Daniel, é muito importante quando a gente fala do Bolsa Família, porque as pessoas estão acostumadas a falar olha, o Bolsa Família, o governo dá o Bolsa Família, mas o governo não dá o Bolsa Família. Existe uma condição para isso, uma troca. É assim que funciona? Bom dia, Adriana. Bom dia, Léa. Bom dia a você que nos acompanha nessa teleconferência. Essa é uma pergunta importante, porque o Bolsa Família é um programa que representa, na verdade, um grande pacto de forma mais ampla entre diversos atores, diversas instâncias dos governos federal, estadual e municipal e com as famílias também. As condicionalidades são responsabilidades das famílias e do poder público na área de educação e saúde. Na área de educação, a frequência escolar mensal das crianças de 6 a 15 anos e dos jovens de 16 e 17 anos, uma frequência de 85% para o primeiro grupo e 75% para o primeiro grupo. E na área da saúde, o acompanhamento do calendário vacinal das crianças de 0 a 7 anos, do acompanhamento da avaliação nutricional de peso e altura das crianças de 0 a 7 anos e do pré-natal das mulheres gestantes entre 14 e 44 anos. É um compromisso das famílias, sim, mas é também um compromisso do poder público, né? De fazer o acompanhamento e de ofertar esses serviços e de apoiar para que essas famílias possam, de fato, fazer o acesso a esses serviços, a essas condicionalidades. Porque, de fato, nós temos umas dificuldades históricas em nosso país, né? Do acesso à nossa população, serviços de educação e de saúde, que nós estamos, com esse trabalho da gestão de condicionalidades do Bolsa Família, apoiando para que possamos ter melhores resultados. Só para você ter uma ideia, rapidamente, um comentário. Quando nós retomamos a nossa democracia nos anos 80 e 86, 1986, somente 3% dos jovens de 15 a 17 anos de idade estavam no ensino médio. Então, você percebe o quanto que nós temos como desafio para fazer com que essa população em situação de pobreza possa, sim, acessar o serviço de educação, desde o início, no ensino fundamental, entrar no ensino médio e acessar os serviços de saúde. É um grande desafio. Daniel, eu imagino, né, dentro do período do Bolsa Família, ajustes foram feitos. Houve alguma mudança no decorrer desse tempo? Nesses 10 anos do Bolsa Família, que nós estamos agora celebrando, nesse ano de 2013, né? Portanto, 10 anos de condicionalidades. Nós já tivemos condições de amadurecer a nossa trajetória nesses 10 anos. E, nesses 10 anos, a gente pôde perceber que é necessário aumentar mais esse diálogo da intersetorialidade, as áreas estarem trabalhando mais em prol dessas famílias que se encontram nessa situação de pobreza, né? Veja bem, né, que nesses 10 anos do Bolsa, as condicionalidades cumprem o papel fundamental para romper esse ciclo de pobreza entre as gerações. Quanto mais a gente estiver atento para essas crianças e adolescentes, essas famílias que estão nesse acompanhamento, né, desde o início, podendo ser acompanhadas, mais a gente vai ter condições de vislumbrar, enxergar daqui a 10, 20 anos, para essas crianças que estão sendo hoje acompanhadas, um futuro melhor. Essas famílias vão ter condições de estarem melhor situadas no mercado de trabalho, na vida profissional, na vida cidadã, por terem condições de ter acesso à educação e saúde desde cedo. E, para isso, nas mudanças recentes que nós tivemos no Bolsa Família, nas condicionalidades, reforça mais o papel de acompanhamento da área de assistência social, né, para as famílias que estão tendo dificuldades em cumprir as condicionalidades. Veja bem, né, todos nós sabemos que as famílias, elas têm determinadas regras, como foram comentadas, e essas regras, elas geram determinadas situações para aquelas famílias que descumprem. Elas podem ter uma advertência, pode ter bloqueio, pode ter suspensão, ou até mesmo uma situação extrema de cancelamento. Aquelas famílias que estão descumprindo bastante as condicionalidades, né, com dificuldades do acesso ao serviço de educação e saúde, chegando na fase de suspensão, toda a orientação é para que, de fato, possamos reforçar, e a Léa poderá conversar conosco sobre isso daqui a pouco, né, o trabalho da área de assistência social com essas famílias para que elas tenham condições de cumprir. Porque não tem estoma maior de vulnerabilidade de uma família daquela que está tendo dificuldades de fazer com que a sua criança frequente a escola, né. A família que tem dificuldade para que a sua criança frequente a escola, a assistência social pode ter um olhar mais perto dessa família para acompanhá-la. E, para finalizar, nenhuma família, ela será, portanto, cancelada do programa se antes não tiver condições de ter o apoio do poder público acompanhando essas situações mais críticas de descumprimento de condicionalidades, de vulnerabilidades, e a área da assistência social será cada vez mais parceira nossa desse trabalho intersetorial. Mas a grande pergunta é a seguinte, o Brasil é muito grande, como é que a gente faz para controlar tudo isso? A pessoa que está em casa está se perguntando, o Ministério tem condições de saber, mesmo que a criança que vai, a criança que não vai, a criança que é vacinada, existe esse controle? Só existe porque os municípios, né, em todo o Brasil, não é só o Ministério que realiza essa tarefa, muito pelo contrário, é uma tarefa federativa, que o município lá na ponta, né, você que nos acompanha, sabe que lá no seu município tem a área da educação, a área da assistência, a escola que registra a frequência escolar, lá informa, dentro dos períodos bimestrais, o resultado da frequência escolar de sua criança, de seu adolescente, que é acompanhado pelo Bolsa Família. Não é um trabalho de Brasília do Ministério, é uma grande operação realizada em parceria com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS, e com cada município brasileiro, com cada escola, com cada posto de saúde, com cada equipe de saúde da família, que em períodos pré-estabelecidos, né, na educação são períodos bimestrais e na saúde são períodos semestrais, há toda uma operação regular estabelecida para que as informações retornem para o governo federal. Não é o governo federal sozinho, é um trabalho de parceria, famílias, municípios, estados, poder público, atuando regularmente para a devolução dessas informações nos prazos pré-estabelecidos. Leia, bom dia para você. Então, a pergunta vai para você. E no caso da assistência social, qual é o papel dela? Bom dia, Adriana, bom dia, Daniel, bom dia a você que nos assiste. A política de assistência social é uma política instituída muito recente na história do nosso país, porque ela data de 88 na inscrição da Constituição Federal. E é uma política que tem como objetivo afirmar o direito dessa população e nós trabalhamos a centralidade da família. Então, a responsabilidade da assistência social é desenvolver um conjunto de ações, benefícios, serviços, programas e projetos para, de fato, dar condição a essa família para que ela acesse esse conjunto de serviços sócio-assistenciais que tem uma ação direta ou estatal ou pelo conjunto das entidades que compõem a rede sócio-assistencial. Então, nós temos um foco na família, de acompanhá-la, de fazer o diagnóstico correto, de compreender todas essas situações que desprotegem essa família e essa desproteção a coloca de uma forma mais vulnerável. Dentro desse sentido, o nosso conjunto de ações se dá pelos serviços para que o acompanhamento familiar se traduza no dia a dia como aquelas ações das equipes técnicas da assistência social, dos nossos serviços, sobretudo, das nossas unidades, centro de referência de assistência social ou centro de referência especializado. O CRAS, ele desenvolve uma ação preventiva. Então, nós vamos trabalhar com aquela família ajudando-a, que ela interprete a sua realidade, que ela consiga entender aqueles elementos que a fragiliza, que coloca em situação frágil aquele membro da família. Então, o acompanhamento familiar para nós é fundamental. Como o Daniel bem colocou, a ação intersetorial é fundamental. Cada política tem o seu objeto específico, mas é a integração dessas ações que vai contribuir, de fato, que essa família transite, que ela seja atendida imediatamente pela renda, por meio do programa Bolsa Família, mas que ela também possa ter complementariedade nas suas necessidades por meio desse conjunto de ações. Então, nós desenvolvemos um trabalho social com essas famílias, né? Ou seja, criar condições para que ela possa refletir a sua realidade, que ela possa compreender o papel importante que ela tem no cuidado, né? Muitas vezes nós vamos encontrar situações que vulnerabilizam essas famílias e muitas vezes as famílias que estão em descumprimento, o que elas vão trazer? A falta da atenção, do cuidado, muitas vezes o abandono, às vezes a negligência. Então, quer dizer que, por exemplo, a falta dessa condicionalidade, dessa obrigação da família, pode também levar vocês por um caminho e perceber que essas crianças estão abandonadas, estão mal cuidadas, não estão... ou seja, recebendo o que elas deveriam receber? Sim, com certeza. E a nossa compreensão é de que o Estado brasileiro, ele tem uma responsabilidade com essas situações, mas também com essa família. Então, é importante que tenha essa compreensão, né? De que uma família que tem dificuldade de garantir a permanência da sua criança na escola, ou que ela tem pequenas situações que essa criança se encontra em situação de trabalho infantil, é um papel nosso, né? Apoiá-la por meio de ações, de metodologias de trabalho, para que ela possa, além dessa compreensão, ela criar condições para superar essa situação que vai deixá-la de forma mais fragilizada. Ou seja, é realmente um trabalho conjunto de cidades, dos municípios, do Estado, e levando todo esse material junto, chegando ao MDS Compacto e sendo trabalhado. E principalmente, né, para aquelas famílias que estão descumprindo muitas vezes condicionalidades, porque isso é um termômetro, né, de que aquela família passa por uma situação difícil. E uma situação difícil de uma família em situação de pobreza, é fundamental que a área da assistência social esteja conversando com a família, dialogando intersetoralmente com a educação e saúde para reverter. Então, aquelas famílias que estão na fase de suspensão, ou seja, muitas vezes descumprindo condicionalidades, é o foco para que a gente possa fazer um trabalho conjunto em prol da permanência da família no programa. Identificar os problemas e tentar resolvê-los. Daniel falou uma questão super importante, que todo esse conjunto de ações, ele tem a participação de estados e municípios. Então, nós, como governo federal, nós temos um volume grande no sentido de regulações, ou seja, criar normativas para que auxilie o município que executa diretamente esses programas e os estados que acompanham. Então, nós temos protocolos assinados, né, protocolos que busca dar um subsídio importante para fazer essa gestão integrada. Não só do benefício com serviços só assistenciais, mas, sobretudo, também para esse apoio a essa ação municipal, que é fundamental. Neste bloco, nós vamos falar sobre a nova tabela de motivos de baixa frequência escolar e identificação desses motivos. Importante lembrar que, quando identificados, geram efeitos sobre o benefício de famílias que descumprem o compromisso. Destacar quais são esses motivos que levam as crianças e jovens a terem baixa frequência escolar e se isso pode sinalizar ou não situações de vulnerabilidade e risco social para esses benefícios. Comigo, neste bloco, estão Marcos Maia Antunes, Coordenador-Geral de Acompanhamento de Condicionalidades do MDS, e Mauro Barros, Coordenador Substituto de Acompanhamento de Inclusão Escolar da Diretoria de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadanias do MEC. Obrigada por terem vindo, até enrosquei aqui nesse segundo bloco aqui, mas vamos voltar lá. É muito importante isso porque no primeiro bloco a gente falou sobre essas condicionalidades. Mauro, eu queria que você me explicasse como é que funciona realmente essa condicionalidade, como é que ela é feita no município, como é que acontece isso? Bom dia, Adriana, bom dia, Marcos, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. O acompanhamento da educação, da condicionalidade em educação do programa Bolsa Família ocorre por meio de uma parceria interfederativa. Então, nós do Ministério da Educação realizamos esse trabalho em parceria com os estados e com os municípios. Em cada estado nós temos um coordenador estadual, em cada município um operador municipal master. que é um técnico designado pelas secretarias municipais de educação. E é esse técnico quem faz o contato cotidiano, faz o relacionamento com todas as escolas onde nós temos estudantes que participam do programa Bolsa Família para procurar saber se o estudante entre 6 e 17 anos, participante do Bolsa, conseguiu cumprir a frequência mínima exigida ou não. Quando ele consegue, quando é apurado, quando é observado que o estudante cumpre a frequência mínima exigida pelo programa, basta um clique dentro do sistema do MEC dizer que cumpriu. Mas quando é observado que esse estudante tem muitas faltas, não atinge a frequência mínima, que o Daniel já se referiu, 85% das aulas para os estudantes entre 6 e 15 anos e 75% para os estudantes de 16 e 17 anos. Então, quando não se atinge essa frequência mínima, é importante, é necessário que a escola informe o motivo, o motivo das faltas. Porque é através desse registro que é possível observar e identificar as famílias que estão com dificuldade de manter as crianças na escola. Então, identificando essas famílias, o poder público local pode fazer um atendimento mais focado, mais pontual, para que essas famílias consigam mandar as crianças para a escola e garantir a matrícula, o acesso e a permanência. Porque, afinal de contas, Adriana, todos vocês que nos assistem, a educação é um direito de todos. É um direito de todos e um dever do Estado. E um dever do Estado. É muito importante. Exatamente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Então, tá, a gente tem o Bolsa Família há 10 anos e eu acredito que muita coisa evoluiu nisso. Também houve uma evolução nesse sistema de você fazer o registro, de opções e do próprio trabalho que todo o Bolsa Família faz para atender essa população, essas crianças em fase de educação? Exatamente. Ocorreu sim. Essa nova tabela de motivos, tabela indicativa de motivos da baixa frequência, é exatamente uma evolução, uma mudança que aconteceu recentemente. Esse trabalho, Adriana, de registrar quando a criança ou adolescente não consegue atingir a frequência mínima do programa, isso vem acontecendo desde 2005. Em 2005, naquela ocasião, é uma tabela bem chuta de apenas 10 itens. E ao longo dos anos, o Ministério da Educação sempre tem dialogado com os parceiros dos estados, nos municípios, por meio de encontros presenciais, web conferências e nós sempre ouvimos muitos dos nossos parceiros que estão mais perto das famílias. Então, essa tabela vem modificada e essa modificação para esse ano de 2013 foi uma modificação, uma mudança substancial, uma mudança robusta. Então, nós temos uma tabela revista e ampliada, novos itens foram acrescentados, de modo que o objetivo é permitir que a escola e os municípios consigam efetuar o registro do sistema presença, que é o sistema do MEC, da situação que foi observada para aquela criança, aquela família que não conseguiu atingir a frequência mínima esperada. Mas o que, por exemplo, para as pessoas que estarem em casa poderem entender, o que que principalmente mudou nessa tabela? Muito bem. Então, a tabela, a primeira própria organização dessa tabela, ela agora está dividida, está classificada em dois conjuntos. Os beneficiários que têm vínculo escolar, que é a grande maioria, e os beneficiários que não têm vínculo escolar, que não são encontrados nas escolas. Essa divisão e essa organização permite ao poder público local, então, verificar e identificar as famílias dos beneficiários públicos para a chamada busca ativa. Então, quando o beneficiário não é encontrado na escola, não é observado uma matrícula nas escolas, então, os agentes locais, o poder público local procura pela busca ativa fazer uma visita naquele território, naquele endereço que consta do cadastro único, para ver o que está acontecendo. E outra mudança, Adriana, é que algumas reivindicações, alguns pedidos que vinham da ponta, foram atendidos e constam, passam a aparecer na nova tabela. Eu posso aqui dar o exemplo da questão que envolve toda a diversidade cultural, étnica e até religiosa, questão das populações itinerantes. Isso aí, vocês receberam esse retorno dos municípios pedindo para que fosse adequado? Exatamente, tudo foi assim. O Ministério da Educação, ao fazer essa tabela, procurou a gente, procurou os municípios, procurou os estados, procurou os operadores que lá informam diretamente, fez oficinas, pegou como é que seria mais correto a captação da informação, porque veja bem, é um indicativo que a escola dá sobre as possíveis causas da ausência à escola. Não é trivial você fazer essas perguntas de maneira a captar mais corretamente. Até porque deve ser uma diversidade, são muitas respostas diferentes para um Brasil tão grande. Exatamente, e isso inclusive é o seguinte também, ela aumentou, essa tabela de motivos aumentou, está agora com muito mais categorias para evitar que se marque outros, que se marque o não sei ou outros, que em toda tabela que existe, existe o outros, porque um dos trabalhos que foi levado pelo Ministério da Educação foi exatamente para você, estudando o que é que era marcado em outros, para que conseguisse melhor captar os motivos da ausência, para que estivesse lá presente e a escola conseguisse se encontrar ali na resposta. E delinear realmente o seu problema. Delinear realmente o seu problema. Adriana, se me permite, a gente gostaria de lembrar que não são muitos os beneficiários que não atingem a frequência. A maioria dos beneficiários tem conseguido sim cumprir a continuidade de educação, tem, estão matriculados e tem a frequência regularmente à escola. Mas aqueles que não conseguem essa frequência regular, é muito importante que os municípios, que as escolas apontem os motivos das faltas, porque é exatamente esse registro que permite atuar sobre essa minoria que tem tido essas dificuldades. Afinal de contas, o acompanhamento das condicionalidades, ele tem esse sentido de reforçar o acesso aos serviços. Ao identificar as famílias com dificuldade de mandar as crianças para a escola, nós queremos, nós da educação, os nossos parceiros da área de assistência social, gestores do Bolsa Família, queremos atender essas famílias para garantir que as crianças possam frequentar a escola. Esse é o objetivo. Mas aí vem a grande pergunta, vou fazer, né? É importante porque todo mundo em casa se faz. Tá, vocês descobriram, delinearam. Acontece alguma coisa com esse beneficiário que recebe o Bolsa Família? Ou seja, se percebe que a criança não está indo na escola, o que acontece? Bom, a gente tem, em primeiro lugar, o mecanismo de efeitos que o Daniel já tinha falado até no primeiro bloco. Ou seja, quando há um descumprimento, tá? A gente primeiro adverte. O segundo descumprimento, no intervalo de tempo, há um bloqueio. O bloqueio, você bloqueia a parcela. Bloqueio no valor da parcela. Você bloqueia a parcela. Depois há uma suspensão. E em casos excepcionais pode haver o cancelamento. Mas o que é importante nessa tabela de motivos também é que, como a gente tem uma sintonia mais fina em relação às causas que levaram a esse descumprimento, nós também temos a possibilidade, e o fazemos, de, em algumas situações de faltas, fazer esse efeito, ou seja, da advertência, bloqueio, suspensão. Em outras ocasiões, não fazer esse efeito, porque são coisas que não estão na governabilidade da família. Por exemplo, se a família, de fato, teve faltas do menino, mas foi uma falta por conta de calamidade pública. Lá no motivo está registrado que essa falta foi por conta de questões de calamidade pública. Teve enchente no lugar, essas coisas. Não adianta eu fazer a repercussão do benefício se a ausência se deveu a um problema que está completamente alheio à família e à situação regular. Então, a gente tem, com a tabela de motivos, essa possibilidade também de fazer repercutir, fazer o efeito em algumas situações e em outras situações não. Porque, como a gente capta quais são as causas indicadas pelas escolas, a gente sabe as causas que estão na governabilidade da família e que não estão. Perfeito. E com essas informações, das crianças não indo à escola, o que os municípios podem fazer com isso? Como é que funciona isso? Então, toda vez, o acompanhamento da educação é feito em cinco períodos de coletas de dados. Aproveito até a oportunidade para lembrar que nós estamos, nesse momento, na segunda vigência de 2013. Até dia 29. A coleta da frequência referente aos meses de abril e maio, que vai até o final dessa Dia 29. Então, pode perder o tempo. Então, os secretários municipais de educação, os estudos, técnicos... Vamos falar juntos. Secretários municipais, até dia 29, registrem o acompanhamento da frequência dos seus municípios. Muito importante fazer esse registro. Então, terminada a coleta da frequência, Adriana, o sistema Presença do Ministério da Educação consolida os dados. E é hora, então, dos gestores, dos técnicos, não só da educação, mas também da assistência social, toda a gestão intersetorial do Bolsa Família, examinar esses dados para ver em que escolas aconteceu a baixa assiduidade, quais são os motivos apontados, para ver que intervenções são necessárias para atender essas famílias que estão com dificuldade. E daí a importância do dado chegar até o dia 29, gente. Tem até o dia 29 para condensar tudo isso. E só para as pessoas realmente entenderem. Por exemplo, quando é... Dá também, através desse sistema, para vocês descobrirem, numa escola rural, que as crianças não estão tendo acesso porque o transporte não está chegando? Existe como fazer isso? Sim, a gente, no momento, o MEC tem 150 mil escolas das 190 mil que existem. Tem 150 mil escolas, mais ou menos, que têm beneficiários do programa Bolsa Família e que a gente obtém informações disso aí. Na tabela de motivos, há exatamente essa questão de transporte escolar, de ir e vir, de falta de acesso à escola, enfim, há isso aí. E a gente consegue captar informação de 15 a 16 milhões de crianças nessas 150 mil escolas. É uma coisa abrangente, é uma grande operação. É por isso que é importante que as pessoas entendam, o público em geral, que é uma grande operação que necessita da intersetorialidade. Necessita do pacto federativo e da intersetorialidade. Ou seja, você não vai dar conta nessa grande operação de pegar, registrar num sistema que houve a falta ou não, qual o motivo. Aí, outro ministério disponibilizar por meio desse sistema se vai haver ou não um efeito no benefício. Quando há o efeito no benefício, isso é um indicador de vulnerabilidade da família, que aí outro ator social, junto com aqueles que captaram, vão ter que, enfim, dar um apoio à família, porque a ideia é que a superação da pobreza e da pobreza extrema se dê criando oportunidades. Os excluídos não tiveram oportunidades até hoje. Então, você tem que criar mais oportunidades. E o Estado tem que criar essas oportunidades e chegar a eles com seus serviços públicos. Esse grande, essa grande operação exige, de fato, uma articulação, coordenação federativa e intersetorial, que tem sido uma experiência maravilhosa, impressionante o que a gente avançou. A gente já está pegando 15 milhões de crianças e registrando. Está crescendo o acompanhamento familiar, que a Leia estava falando no primeiro bloco. Está crescendo muito o acompanhamento familiar das famílias em descumprimentos. Estão se utilizando do descumprimento como um indicador de vulnerabilidade e o indicador de qual a vulnerabilidade da tabela de motivos. Isso está crescendo no país. E é importante a gente observar que realmente vai se alinhavando. Então, começa lá naquele município, aquele problema, ele vai sendo registrado e encaminhado até chegar a determinadas soluções, passando por diferentes ministérios. Exatamente. E dando possibilidade de devolutivos para as pessoas atuarem. Ou seja, para as pessoas do poder público atuarem. Perfeito. A educação atuar na prevenção, assistência social atuar, a gestão do bolsa atuar, todos atuarem. Nesse bloco, nós vamos falar do acompanhamento das famílias que descumprem as condicionalidades e a importância do registro desse acompanhamento no sistema pela área de assistência social. São nossas convidadas, Bruna Dávila de Araújo Andrade, assessora técnica do Departamento de Proteção Social Básica do MDS e Juliana Piccoliagatti, assessora técnica do Departamento de Condicionalidades do MDS. Hoje eu estou enroscando, está difícil. Gente, bom dia, sejam bem-vindas. É um prazer recebê-las e eu quero começar falando exatamente com você, Bruna. A gente costurou o programa inteiro da importância desses registros. Esses registros chegam. O que acontece nesse momento? No momento em que a identificação das famílias em descumprimento chegam aos CRAs, as equipes técnicas, elas devem estar atentas a essas famílias para que elas possam dar início à busca ativa dessas famílias, para inserção delas no acompanhamento familiar. Essa diretriz, ela não é uma diretriz nova. O protocolo de gestão integrada entre serviços, benefícios e transferência de renda já prevê e isso desde 2009. A assistência social já começa a trabalhar imediatamente? Isso. Então, à medida que essas informações chegam aos CRAs, então as equipes técnicas de referência e as equipes volantes, que também compõem essas equipes, elas devem buscar essas famílias. Então, construir um conjunto de estratégias para a identificação dessas famílias, para que elas possam, então, ser inseridas no acompanhamento familiar, no atendimento e no acompanhamento familiar ofertado pelos serviços socioassistenciais, PAIF, no caso da Proteção Social Básica, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias. Então, esse é o foco, poder identificar essas famílias, poder trazê-las para o serviço e inseri-las na medida em que se identifica no acompanhamento familiar e atendê-las no sentido de buscar a superação dessas situações que foram sinalizadas no decorrer desse momento. Independente dessa situação, ela foi localizada, identificada e a gente vai trabalhar em cima disso. Exatamente. Juliana, no primeiro bloco do programa a gente viu que vários ajustes foram feitos para que realmente o programa caminhasse. Essa instrução operacional 19, o que ela muda para as famílias em relação ao que os municípios trabalham com isso, como é que vai funcionar? Bom, bom dia a todos que estão nos assistindo. A instrução operacional número 19, ela traz procedimentos, ela orienta os municípios para que as políticas sociais que estão relacionadas ao programa Bolsa Família se organizem para o melhor acompanhamento dessas famílias em situação de descumprimento de condicionalidades. Então, a partir das mudanças na portaria que foram sinalizadas no primeiro bloco e também a partir do protocolo de gestão integrada, que a Bruna disse que é uma legislação que já existe, uma orientação que já existe aos municípios, nós publicamos essa instrução operacional. Na realidade, a gente publicou essa instrução operacional para que o município, para dar algumas diretrizes para a organização do município em conjunto com as áreas de educação, saúde e assistência social. Então, a instrução operacional, ela traz lá, por exemplo, orientações para que o município, assim que tiver acesso à lista de famílias em descumprimento, que essa lista de famílias em descumprimento está no sistema de condicionalidades, assim que tiver acesso a essa lista de famílias em descumprimento, é importante que o gestor do programa Bolsa Família, responsável pelo programa Bolsa Família no âmbito do município, ele se reúna com a área de assistência social, a área de vigilância socioassistencial, que vai se reunir com a área de proteção básica, vai se reunir com a área de educação e de saúde, para que organizem a proposta de acompanhamento dessas famílias em descumprimento. Na realidade, não é um trabalho a mais, é uma reorganização do serviço com foco nessas famílias, que para a compreensão do programa Bolsa Família, são famílias que se encontram em maior situação de risco e vulnerabilidade social. O descumprimento de condicionalidades podem sinalizar maiores vulnerabilidades e risco, porque essas famílias não estão conseguindo garantir o acesso básico à educação, à saúde extensa, as crianças estão em situação de baixa frequência escolar, ou não vacinação, ou não realização de pré-natal. Então, a instrução operacional, ela chama atenção para esse público, que já é prioritário, porque pode ser que tenham famílias que estão com benefício em fase de suspensão, ou com benefício suspenso, 60 dias sem receber o benefício, e tem motivos para esse descumprimento. Motivos que podem sinalizar vulnerabilidade, e aí a família é uma só, né? Então, é importante que essas políticas se reúnam e tenham uma atenção, ofereçam uma atenção prioritária a essas famílias que descumprem. Então, a instrução operacional, ela traz essas orientações. Bruna, mas por que, então, agora, nesse momento, o Ministério está dando um foco especial para essa fase de suspensão? Porque a gente identifica uma preocupação muito grande com esta fase. Qual o motivo? Então, Adriana, essa é uma fase que a gente tem essa atenção em função da renda, né? Então, se a gente entende que o descumprimento já pode sinalizar uma situação de vulnerabilidade, risco social, a falta dessa renda pode comprometer e potencializar ainda mais essas situações que as famílias vivenciam. Então, nesse sentido, que é muito importante que as equipes, né? Elas tenham esse olhar para a inserção das famílias no acompanhamento, para o registro no SICOM, de modo, sempre na medida em que é feita uma acolhida, né? Pela equipe técnica dessas famílias, identificando todas as situações. Se for o caso, né? Perceber que aquela família, ela necessita dessa interrupção, dessa suspensão, então deve ser feito o registro do acompanhamento indicando essa necessidade dessa interrupção, da suspensão, para que a família volte a ter a garantia da renda, né? Para que ela possa continuar contando com esse recurso. E não agrave ainda mais as situações de vulnerabilidade ou risco social que essa família vivencia. Até porque se, então, os ministérios, o governo, ou seja, não cuidasse disso, de repente um problema mais sério que está acontecendo com a criança, sem o dinheiro ficaria pior ainda. Exatamente. Então, essa é a razão pela qual nós temos esse objetivo, né? De focar as famílias em suspensão, para que essas situações não se agravem por conta da questão da renda. Ô, Juliana, e as pessoas em casa? Você quer dizer, em casa não, nas prefeituras, cada município, ela tem condição de saber, olha, nós temos tantas famílias que estão em suspensão, ou então que realmente já não estão recebendo, ela tem esse controle? Isso, tem condições sim de saber. Como é que funciona? A gente tem o sistema de condicionalidades, né? Que é o sistema de condicionalidades do programa Bolsa Família. Nesse sistema, a gente disponibiliza a lista de famílias que estão em descumprimento de condicionalidades. A gente disponibiliza essa lista também no registro mensal de atendimento dos CRAs, essa lista está disponibilizada também aos municípios, e no SIGPBF, que é o sistema de gestão do programa Bolsa Família. Então, com base nessa lista, os municípios, as gestões municipais, tem lá todo o quantitativo das famílias em fase de suspensão. Tem o nome, quem descumpriu, qual foi o motivo do descumprimento. Tem o código do motivo, que é esse que vem da educação, também para já orientar, porque esse motivo que vem da educação é um primeiro indicativo de uma situação que a escola percebeu e que a assistência social vai aprofundar durante o acompanhamento dessa família. Então, tem o endereço, tem o bairro. Então, a orientação é que, de posse dessa lista de famílias em descumprimento, a gestão do programa Bolsa Família, em conjunto com a área de vigilância e com os CRAs, territorializem essas famílias, distribuam nos CRAs, nos Centros de Referência da Assistência Social, para que iniciem a buscativa, inicie o acompanhamento dessas famílias ou o acompanhamento familiar ou um atendimento, registrem esse acompanhamento no sistema de condicionalidades com o objetivo central de que essas famílias voltem a acessar esses serviços básicos, porque é isso que a gente quer. Que a gente entende que a condicionalidade é para reforçar esse acesso aos serviços básicos. Então, de um total de 18 milhões que são acompanhados a cada bimestre na educação, que são para acompanhamento, são acompanhados 16 milhões de crianças de 6 a 17 anos, crianças e adolescentes, de um total de 11 milhões de famílias que são acompanhadas na saúde, a gente tem cerca de 300 mil por mês ímpar, por bimestre, que descumprem as condicionalidades. Desses 300 mil, a gente tem agora, por exemplo, em maio, nós tivemos 127 mil famílias em fase de suspensão. Então, do universo que a gente tem de famílias do Bolsa Família, é um número muito pequeno, assim, frente a esse universo de famílias em fase de suspensão. Por outro lado, são famílias que se apresentam uma situação de vulnerabilidade e risco, o poder público tem a responsabilidade de acompanhar. E já deve estar acompanhando. O que a gente quer com a instrução operacional é que esse serviço seja reorganizado, ocorra o registro desse acompanhamento no SICOM, porque no SICOM, conforme a Bruna falou, o município responsável pelo acompanhamento da família, ele tem a oportunidade de interromper esses efeitos sobre o benefício dela. Então, mesmo que a família descumpra a condicionalidade, como um suporte para o acompanhamento familiar, ele vai lá, aperta um botãozinho que é o da interrupção e a família fica protegida. Então, mesmo que descumpra pelo fato de estar em acompanhamento familiar, não vai ter efeito nenhum sobre a renda. Não tem descontinuidade nessa transferência de renda do programa Bolsa Família, o que contribui para o trabalho de acompanhamento familiar. Ou seja, existe todo um controle do lado municipal. Agora, existe também, a família, ela é comunicada, ela é avisada. Vamos supor, sei lá, de repente, você manda seu filho para a escola, ele não vai. Às vezes, você não tem essa noção. E a família também é avisada que está tendo problema, como é que funciona isso? Isso. Assim que chega os resultados, porque o sistema de condicionalidades consolida os resultados, né? O sistema de condicionalidades tem todas as informações desse processo de acompanhamento e tem a consolidação dos resultados. Ao consolidar esses resultados, a gente identifica as famílias que descumprem. Então, a família, ao sacar o benefício, ela recebe uma mensagem no extrato bancário, dizendo, olha, atenção, a criança está com baixa frequência escolar, procura gestão do Bolsa Família. No próprio extrato, a pessoa recebe. E ela recebe também uma notificação na sua, onde ela mora, né? No endereço que está no cadastro único. Por isso, a importância de manter o cadastro único sempre atualizado. Porque lá nessa notificação vai estar lá o nome da criança que teve descumprimento e orientando a família para procurar o serviço. Então, tem esse recado para a família por meio do extrato e também por meio da notificação. Mas é importante também que a gestão municipal do programa Bolsa Família, em conjunto com a educação, saúde e assistência, repasse essa instrução operacional para o conjunto dos profissionais dessa política. Porque se a família procurar unidades da escola, procurar unidades de saúde, esses profissionais tenham condições de passar a informação correta, né? E de orientar, direcionar a família para o local correto para que esse acompanhamento ocorra e ela volte a cumprir condicionalidades, saque o benefício e a gente consiga reforçar o acesso à educação e à saúde. Ô Bruna, e qual foi a sua orientação, né? Para os CRAS poderem se adequar a isso o mais rapidamente possível, fazer tudo funcionar? Certo. É importante que os CRAS, primeiramente, compreendam, né? O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, que é uma unidade da proteção social básica, responsável pela prevenção. Então, é importante que, a partir dessas informações que os CRAS recebem da vigilância, dessas listas dessas famílias em descumprimento, é importante que se perceba, construa um diagnóstico dessas realidades também no território, né? Então, a identificação de todas essas situações no território, elas propiciam, inclusive, um fortalecimento da articulação, né? Então, o CRAS, ele tem essa função também. Ele tem duas funções, a função de gestão territorial da proteção social básica e da oferta do PAIP, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Nessa função de gestão, ele tem como as ações a articulação da rede sócio-assistencial e a promoção da articulação da rede intersetorial. Então, a partir desses diagnósticos, é possível criar fluxos de encaminhamento, de informação entre os vários serviços que são ofertados no território, de modo a garantir que esse acompanhamento, ele realmente seja efetivo, né? Então, as estratégias... Como é que se aciona esse acompanhamento? Então, o acompanhamento... Bom, primeiramente, é importante esclarecer que a família, ela pode ser tanto atendida como acompanhada, né? Então, nesse sentido, quando a família se insere no serviço, né? A partir de uma primeira acolhida, no sentido de ouvir as famílias, uma escuta mais qualificada das suas demandas, ela entra no serviço, a partir daí ela está sendo atendida. Então, ela pode ser atendida nas diversas ações que o serviço oferta. Oficinas com famílias, ações comunitárias. Então, em todas essas ações, a família está sendo atendida. Em algumas situações que a gente observa essas vulnerabilidades mais presentes, a família pode ser acompanhada. E aí, nesse sentido, a equipe técnica, ela pode construir um plano de acompanhamento familiar em conjunto com a família, né? Identificando também tantas demandas como as estratégias que vão ser lançadas para a superação daquelas situações. E aí, nesse sentido, que é importante que o CRAS articule, esteja sempre em contato com os diversos serviços ofertados no território, seja da política de assistência, como da saúde e da educação, de modo a construir respostas mais efetivas para essas famílias. Para garantir esses encaminhamentos, que eles sejam realmente concretizados. Porque a gente entende que um serviço só de uma política não consegue dar todas as respostas. E o atendimento do PAIF? O atendimento do PAIF, ele também vai buscar essas articulações, né? Então, a família, ela pode ser encaminhada para esse atendimento. O que diferencia é que o acompanhamento, ele vai dar um foco mais direto e mais contínuo, um olhar mais presente naquela família. Então, de repente, aquela família, ela precisa estar mais vezes com aquela equipe técnica para observar quais são as situações, para refletir sobre aquelas situações, em função da vulnerabilidade que ela vivencia. Então, é uma vulnerabilidade que, se a equipe técnica deixar de ter esse olhar mais presente, pode ser que aquela situação se transforme numa situação de risco social, se agrave. Então, o acompanhamento, ele implica nesse estar mais presente com essa família. E o atendimento, não que a equipe não esteja presente com essa família, mas podem ser mediações mais pontuais, né? Que, a partir de uma resposta mais pontual, a família já consiga superar aquela situação. E o acompanhamento já diz que esse olhar precisa ser mais contínuo, mais presente, em função daquela vulnerabilidade que a família vivencia. Gente, está acabando o nosso tempo, eu acho super importante a gente falar aqui sobre o registro do acompanhamento. E ele tem data, né? A importância disso. Sim, Juliana, você pode me ajudar? Sim. Todo mês ímpar é que é disponibilizada a lista das famílias em descumprimento. Então, a partir da disponibilização dessa lista, que teve no mês de maio, o município, ele tem até o último dia útil do mês seguinte para registrar. Então, foi disponibilizado em maio até o último dia do mês de junho para registrar o acompanhamento dessas famílias no SICOM. Mas, se não conseguir cumprir esse prazo, esse acompanhamento, ele pode ser registrado a qualquer momento, a gente orienta esse prazo para que o município se reorganize e não tenha a gradação dos efeitos. Porque todo mês ímpar é que tem essa questão do efeito no benefício da família. Então, é sempre até o último dia útil do mês seguinte ao mês da repercussão. E aí, a gente deixa um recado também para os estados, que acho que é importante os estados ficarem atentos aos municípios que têm maior número de famílias em fase de suspensão. E dar todo o suporte para esses municípios para que ocorra, de fato, acompanhamento, dar o suporte para a organização, para o acesso ao SICOM, como é que é, se tem senha, não tem senha. Então, todas essas orientações, o município também tem o estado como uma referência para ajudar na melhor organização do serviço, da integração. E é neste bloco que as suas dúvidas são respondidas. Perguntas sobre acompanhamento de educação e instrução operacional e acompanhamento da assistência social. Para respondê-las, Bruna Dávila de Araújo Andrade, assessora técnica do Departamento de Proteção Social Básica do MDS. E Mauro Barros, coordenador substituto do acompanhamento da inclusão escolar da Diretoria de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania do MEC. Lembrando que se restar alguma dúvida que não foi esclarecida durante o nosso programa, é só ligar 0800 707 2003. Vou repetir, 0800 707 2003. Bom, gente, sobrou um monte de perguntas aqui, elas vieram aqui para vocês. Então, eu vou começar aqui com a Bruna, primeiro para você, Bruna, pergunta da Amanda. Ela diz assim, todas as famílias inseridas no SICOM, é preciso construir um plano de acompanhamento familiar conforme prevê o serviço do PAIF? Então, Amanda, como eu disse no bloco anterior, nem todas as famílias vão ser inseridas no acompanhamento. Elas podem simplesmente ser atendidas no serviço, nas diversas ações do serviço. Então, não, não necessariamente todas as famílias que estão no SICOM, elas vão ter necessidade de construção de um plano de acompanhamento familiar. Esse plano de acompanhamento familiar, ele vai ser construído com as famílias que estão em acompanhamento efetivamente. Então, algumas famílias, elas vão ser registradas no SICOM, mas elas vão estar sendo atendidas no serviço. Não necessariamente em acompanhamento familiar. Então, esse plano de acompanhamento só para as famílias, realmente em acompanhamento familiar. Muitas dessas orientações, elas estão nas nossas orientações técnicas, né? No ano passado, nós lançamos dois cadernos de orientações técnicas sobre o serviço PAIF, volume 1 e 2, que estão disponíveis no site. É importante que todos os técnicos acessem o site para poder ler essas orientações, que elas com certeza vão agregar muito mais conteúdo para esse atendimento e esse acompanhamento às famílias. Perfeito. Mauro, do município de Presidente Bernardes, em São Paulo, pertinho da minha casa, Em relação à tabela de motivos, qual a secretaria do município deve preenchê-la? Após o preenchimento, qual o procedimento? Então, o preenchimento da frequência dos estudantes é nesse período em que o sistema presença do Ministério da Educação está aberto para registrar a frequência e quando não se atinge a frequência mínima, abaixa a frequência e o motivo equivalente. A tabela indicativa dos motivos está dentro do sistema, ela acompanha os relatórios, os formulários que estão encaminhados para as escolas e essa tabela está disponível já para os operadores. Então, quer dizer, quando a escola preencher se o estudante beneficiário cumpriu ou não a frequência mínima do Bolsa Família, no formulário, tanto eletrônico como no papel, está a tabela indicativa dos motivos anexada, para que a escola examine e veja qual daqueles itens constantes na tabela tem a ver, está relacionado possivelmente com as faltas daquele estudante. Adriana, como o Marcos disse, eu gostaria de ressaltar, Embora a tabela indicativa dos motivos da baixa frequência tenha sido ampliada para permitir um registro mais detalhado das situações, ela não é, ela não consegue fazer um diagnóstico preciso. São indícios que a escola procura apurar junto às famílias, junto à comunidade. Mas, é importante que tendo sido feito esse registro, que as pessoas de posse desses dados possam verificar, junto às famílias, o que de fato está ocorrendo, se realmente aquele indício, aquele registro se confirma. Eu achei essa pergunta que veio agora muito importante, porque acontece mesmo. A pessoa diz assim, ela não se identifica e diz assim, o Crason de trabalho não possui computador para acesso à internet. Como faço para inserir as informações no SICOM? Ótimo, realmente ela é muito importante. A instrução operacional número 19, que nós falamos um pouco hoje, ela traz alguns fluxos importantes. Então, existem alguns formulários que estão disponibilizados também, tanto no registro mensal de atendimento, como nas orientações do sistema de condicionalidades, que trazem, que podem ser preenchidos pelos técnicos do Cras, informando a situação da família, se ela está em acompanhamento, se há necessidade da interrupção, da suspensão, e elas podem ser encaminhadas para a pessoa de referência no município, que faz esses registros. Nós hoje falamos da vigilância sócio-assistencial, que é muito importante, que faz, como a Juliana colocou, que recebe a lista e disponibiliza os Cras de forma territorializada. Então, da mesma forma que a vigilância informa quais são as famílias, ela também pode receber das equipes as informações dessa família para registrá-las no sistema de condicionalidades. Certo, Bruna, uma outra pergunta para você. A pessoa diz assim, sou técnica do Cras e gostaria de saber o que devo fazer quando uma família em descumprimento de condicionalidades apresenta situação de violação de direitos. Eu devo inserir primeiro no SICOM e encaminhar para o CRES ou encaminho diretamente para o CRES? Então, como nós falamos, essas famílias que estão nessa situação de descumprimento, elas podem revelar realmente situações mais graves, como situações de violação de direitos, de violência. Nesse sentido, é importante que o técnico que faz o primeiro atendimento já sinalize que essa família está em acompanhamento, faça o registro no SICOM e encaminhe simultaneamente para as equipes de técnicas de referência dos CREAS, para que justamente essa questão da renda não seja mais um agravante para a vivência dessa família. Então, ele deve fazer sim esse registro e nessa articulação que eu coloquei, que é uma das funções do CRES, ter essa articulação com os CREAS para que essa referência ao serviço PAEF, ao CREAS, seja realmente efetivada e a família possa ser acompanhada pelo CREAS, pelo PAEF. Perfeito. Mauro, a escola errou no registro do motivo e só agora foi identificado. É possível corrigir? Que procedimento é necessário? Excelente pergunta, Adriana. Isso às vezes acontece. Então, assim, eu quero lembrar que enquanto, naquele período que nós já falamos, enquanto o sistema está aberto, por exemplo, esse período que está acontecendo agora... Até dia 29. Até dia 29. Se o operador, lá na Secretaria de Educação, recebeu a informação e a escola fizer o contato, dizendo, olha, aqui, aquela primeira informação que eu mandei está errada, a família apareceu, se apresentou, se justificou. Então, até o dia 29 é possível fazer a correção no próprio sistema presença do Ministério da Educação. Agora, se essa informação diferente, nova, aparecer depois que termina a coleta dentro do sistema do MEC, portanto, depois do dia 29, que a família aparece, procura o diretor da escola, procura a escola e explica o motivo das faltas, Nesse caso, é preciso fazer esse ajuste em outro sistema. Então, aí vai demandar, vai ser necessário, uma ação intersetorial, uma parceria entre as pessoas da educação e as pessoas que trabalham direto com o Bolsa Família. Como assim? Então, caberá ao nosso operador municipal, o Master, o responsável pela frequência escolar, providenciar junto à escola uma declaração com a informação correta, fazer essa informação, essa declaração chegar no gestor municipal do Bolsa Família para que ele entre no sistema de constitucionalidades e faça lá um ajuste para evitar que esse erro de informação prejudique aquela família. Então, é possível sim, mas tendo sido fechado o período de coleta da educação, então, é preciso que o operador da educação providencie a declaração junto à escola e entregue essa declaração para o gestor do Bolsa Família para que ele faça esse ajuste dentro do sistema de constitucionalidades. É isso. Perfeito. Eu vou aproveitar, então, esse seu gancho, falando, assim, dessa ajuda. Bruna, é para você essa. Olha, na instrução operacional número 19, que a gente já falou aqui, vocês falaram sobre articulação com a vigilância social. Então, no município, aí a pessoa pergunta, como é que vai se dar esse fluxo? A vigilância, o fluxo das famílias que estão em descumprimento. Exatamente. Certo. Então, a vigilância, ela tem uma série de ferramentas da qual ela pode se valer, ela pode utilizar para identificar quais são as famílias, poder territorializá-las, ou seja, identificar quais famílias pertencem a quais bairros e qual é o CRAS que atende essas famílias e distribuir nesses CRAS. Então, à medida que essas listas chegam aos CRAS, os técnicos, e essas listas devem ser encaminhadas tanto aos CRAS quanto aos CRAS, porque provavelmente essas famílias já são acompanhadas em um dos serviços. Então, na medida em que as equipes identificam que aquelas famílias já estão em acompanhamento, elas já podem sinalizar isso de volta para a vigilância, para que a vigilância registre isso no SICOM. Caso as famílias ainda não estejam em acompanhamento, aí começa aquele processo da busca ativa dessas famílias, identificar onde elas estão, identificar, trazê-las para o serviço, inseri-las no serviço, inseri-las nas suas ações, encaminhar para as diversas áreas e serviços que estão presentes no território e, novamente, indicar para a vigilância quais são as famílias que entraram no acompanhamento, no atendimento do serviço e quais dessas necessitam da interrupção da suspensão. Então, o fluxo seria isso. Gente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria muito, Bruna, que você deixasse aí a sua mensagem, fechando aí, principalmente, enfatizando essa data do dia 29, né? Sim. Então, é muito importante que todos que estão nos assistindo busquem todas as orientações que já estão construídas para qualificar cada vez mais o serviço, o atendimento e o acompanhamento às famílias, entendendo, como a Juliana colocou, que não é um público novo, é um público já presente da assistência. Então, é importante que a gente esteja atento a essas famílias para que elas, para a gente poder dar o atendimento que elas necessitam para superar todas as situações que elas vivenciam de vulnerabilidade ou risco social. Então, acho que é isso. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre o PAIP, sobre os nossos serviços e o acompanhamento familiar. Obrigada, Mauro. Pois é, Adriana. A gente também gostaria de agradecer, em nome do Ministério da Educação, a oportunidade de participar dessa conversa, que hoje é em BR. Quero reforçar de novo a data 29, né? Então, pedir aí aos secretários municipais de educação, aos técnicos responsáveis pela frequência escolar do Bolsa Família dos Municípios. Ainda dá tempo. É importante que vocês façam esses registros e deixar que o nosso e-mail, né? Se as pessoas tiverem dúvida com relação à nova tabela indicativa dos motivos da baixa frequência ou com relação ao acompanhamento da educação como um todo, então nós temos um e-mail, uma equipe que faz o atendimento, é frequênciaescolar.mec.gov.br. Frequênciaescolar.mec.gov.br. Exatamente, é isso mesmo. Então, podem mandar a mensagem que todos terão as suas respostas. Obrigado. Bom, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Sejam bem-vindos. Logo a gente volta com uma nova teleconferência. E eu quero lembrar você, gente, que se alguma dúvida ficou para trás, ela não foi esclarecida, ela pode ser tirada pelo telefone 0800 707 2003. Vou repetir, tá? 0800 707 2003. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério da Educação agradecem a sua audiência e a parceria com a TV NBR. É sempre muito bom estar com você. A gente se vê. Até mais. E aí E aí Tchau.